Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, Carta de Paulo à Igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 13. Estamos diante de um texto bem conhecido, de todos nós, que fala a respeito do amor. E é esse o texto que iremos trabalhar na sequência da exposição desse livro. Temos falado sobre essa carta, essa epístola de Paulo, já há alguns meses, estamos quase terminando, e hoje trabalharemos a respeito do amor, e quero convidar a igreja para uma leitura responsiva. Eu vou começar da segunda parte do versículo 31 do capítulo anterior, leio o primeiro versículo do capítulo 13, e os irmãos o segundo, e assim nós vamos ler de modo responsivo. Diz assim, E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha a mão na fé, a mão de transformar a mão, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Todos juntos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Oremos. Querido Deus, que alegria é estarmos na Tua casa, no domingo de manhã, com os nossos corações alegres, pela certeza que temos da salvação em Cristo Jesus. Cantamos louvores, oramos, intercedemos e agora vamos ouvir a Tua palavra. Tenha misericórdia da minha vida, usa-me nesta hora e usa também, Deus, cada um que está aqui. Que o Senhor possa nos ajudar a ouvir o que o Senhor tem para dizer, mas também, Deus, a colocar isso em prática e somente com o auxílio do Teu Espírito para que isso aconteça. Oramos no nome de Jesus. Amém. Não sei se você, em algum momento da sua vida, já tentou definir o amor. Quem sabe um momento mais romântico, ou talvez num momento onde você teve intensas emoções ou sentimentos profundos, mas não conseguia expressar isso de maneira verbal. Quando você observa os poetas, os cantores, eles de alguma forma tentam definir o que é amor. E na tentativa de definir o que é amor, talvez uns vão para um sentimentalismo. Nós, latino-americanos, temos uma tendência muito grande de usar as nossas emoções para definirmos se amamos ou não. Então, se existe um impulso emocional, emotivo forte, nós, às vezes, tendemos a achar que aquilo é uma mistura, ou aquilo é o próprio amor. Mas, em outras culturas, nós percebemos que o amor se manifesta de maneiras diferentes. Os poetas tentaram definir o amor, cantores tentam definir o amor, Camões procurou definir o amor, e por isso ele escreveu o seu soneto, O amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais do que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas, como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor? Essa poesia define o que não pode ser definido, e a ideia é exatamente essa. Camões usa, aqui nesse seu soneto, É fogo que arde sem se ver, o neoplatonismo, que tem a sua origem lá no dualismo platônico, onde ele vai tentar explicar o inexplicável usando o paradoxo. E quando se tenta explicar o inexplicável, na verdade não conseguimos explicar, porque amor não se explica, e não se explica por uma razão simples, ele está além da nossa capacidade racional de definir. Amor é mais do que uma definição, por isso ele extrapola qualquer tentativa de conceituá-lo, porque se nós observarmos na palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Deus é amor, e para definir amor eu tenho que definir Deus, e como pode a criatura tentar definir o Criador? Como pode o finito tentar dar limites ao infinito? Por isso, não conseguiremos mesmo, e os poetas têm razão, explicar o amor. E Paulo não está querendo explicar o amor, mas mesmo não conseguindo falar a respeito do amor de maneira exaustiva, o apóstolo Paulo expressa a única maneira, o único modo que nós temos para nos relacionarmos com o amor. Você só vai conseguir relacionar com o amor à medida que você se relacionar com Deus. Eu posso não compreender na sua totalidade o conceito de amor, mas ao olhar para a cruz de Cristo, eu vejo ali o quanto Deus nos amou. E a partir desse amor, nós temos condições de estabelecer uma relação de amor também. Esse é um texto, meus amados, que está inserido num contexto muito interessante, porque a igreja de Corinto, como também nas nossas vidas, está passando por um momento de turbulência. A igreja está enfrentando várias dificuldades, a igreja está diante dela com vários problemas. Nós já falamos sobre esses problemas ao longo das exposições desse livro, e percebemos que é uma igreja que está dividida. Tem alguns grupos ali e eles não estão tendo harmonia. É uma igreja que está tendo dificuldade na hora da ceia. Alguns chegam para cear mais cedo e não esperam os outros, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. É uma igreja que está tendo problema com a imoralidade. Nós temos uma lista de pecados que aquela igreja estava praticando, e achando que tudo aquilo era normal. Nós temos uma igreja que as pessoas estão tendo um problema no uso dos dons. Alguns estavam se utilizando de uma meia dúzia de dons, para tentar se colocar acima dos outros. Olha que interessante. A pessoa usa um dom que Deus dá, para dizer que ela é superior ao outro, e provavelmente um dos dons que estava causando esse problema, era o dom de línguas. Eu não sei se você conhece a teologia pentecostal, que surgiu há pouco mais de 100 anos. Na teologia pentecostal, um dos pilares dessa teologia, é que quando você é batizado pelo Espírito e para nós, tradicionais, ser batizado pelo Espírito é a conversão. Você converteu, o Espírito Santo passa a habitar em você. Mas os pentecostais falam que nós temos a conversão, mas no segundo momento nós temos o batismo com o Espírito. E esse batismo é manifestado de que forma? Através do falar em línguas. E um dos textos até que eles usam é esse, nós vamos falar daqui um pouco, onde eles se embasam nesse texto, para argumentar a respeito do dom de línguas. E eu não sei se você já, em algum momento da sua caminhada cristã, se sentiu inferiorizado por não falar em línguas. Mas eu tive alguns amigos pentecostais, na minha adolescência e juventude, e não conhecia muito bem a questão da doutrina, e qual era a diferença. E às vezes a gente saía para orar, como amigos, e eles começavam a falar em línguas, e eu me sentia um nada, porque eu não falava. Então, eles diziam, você precisa pedir com fé. E aí eu também não sabia definir o que era fé, e eu ficava me espremendo, achando que exprimir assim era fé, e também não vinha o dom de línguas. E eu falava, como eles são espirituais, e eles conseguem falar essas palavras, que eu não tenho acesso, depois, graças a Deus, eu não continuei sem falar, mas pelo menos aprendi a definição. E provavelmente estava acontecendo isso naquela igreja. Algumas pessoas falavam em uma língua diferente, e eles se achavam superiores aos outros. E Paulo então vai trabalhar isso. Gente, vocês não podem usar um dom, para se colocar acima do outro, porque a finalidade do dom, é você servir o outro. É você se colocar abaixo dele, para servi-lo. E aí, nós temos então, Paulo trabalhando de todas essas frentes de problemas, e de repente ele para. Porque quando a nossa vida está com muito problema, a gente precisa parar. Parar para refletir. E o convite nessa manhã é, para que você pare para pensar um pouco. Pensar o quanto de amor há, em todas as questões que você está envolvidas nelas. O quanto de amor há no seu casamento, que às vezes está problemático. O quanto de amor há na sua relação com seus filhos, o quanto de amor há no seu trabalho, o quanto de amor há aqui, na sua relação com a igreja. E Paulo então para. A ideia aqui é cessar. Eu não quero mais discutir os problemas. Eu quero tratar sobre o amor. Eu quero tratar sobre alguma coisa, que é sobremodo excelente. Amor, não um amor sentimental, ou um amor sensual, aguçado na nossa cultura. Mas eu quero falar do amor ágape. A palavra no grego para amor aqui é ágape. E precisamos entender que amor é esse. Esse amor é um amor que vem de Deus. Não são todas as pessoas que têm acesso ao amor ágape. Para você ter acesso a esse amor, você precisa ter acesso a Deus. É o amor mais puro. É o amor perfeito. É o amor de entrega. É o amor de doação, mas uma doação alegre. E esse amor, ele vem de Deus, inunda os corações dos seus filhos. E os seus filhos então, são convidados, a amar a Deus com esse amor ágape. Esses seus filhos são convidados, a amar a Deus com o próprio amor que vem de Deus. E Paulo então convida para uma reflexão a respeito desse assunto. Por isso eu quero propor o seguinte tema nessa manhã. Igreja, a comunidade do amor. A igreja presbiteriana da Gave, assim como todas as outras igrejas presbiterianas, que nessa semana comemoramos aniversário, dia 12 de agosto, assim como todas as igrejas evangélicas, precisam ser identificadas pelo amor. Amor precisa ser uma marca registrada, daqueles que dizem ser filhos de Deus. Por isso, nós precisamos olhar para esse texto e ver quais são as marcas, de uma igreja amorosa. E esse texto nos ensina em primeiro lugar, que uma marca de uma igreja amorosa, é quando tudo acontece a partir do amor. Tudo acontece embasado no amor, tendo o amor como fundamento. Igreja não é um lugar apenas de atividades saudáveis, atividades importantes para o desenvolvimento emocional ou social de um indivíduo. Igreja é lugar de amar. E a partir do amor nós realizamos. A partir do amor nós nos relacionamos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vem nos ensinar na primeira parte desse capítulo. Porque como já falamos, o próprio Deus é amor. E se somos a igreja de Deus, se somos o corpo de Cristo, precisamos ser marcados por esse amor que vem de Deus. Alguém que nos visita, quando entra nesse lugar, pode encontrar vários pontos que talvez não os satisfaz, mas ele precisa encontrar em nós as marcas do amor. Porque a igreja, que é de Cristo, ela é construída a partir do amor, porque ela é construída a partir de Deus. E Deus, não só é amor, como Deus resolveu revelar o seu grande amor por nós. Então você não pode compreender na exaustão o que significa amor, mas olhando para Deus, você consegue encontrar a fonte do amor. E um texto também muito conhecido de todos nós, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a manifestação do amor de Deus. Deus amou, e o texto diz, de tal maneira, que Deus entrega, que Deus serve, que Deus oferece, como sacrifício, o seu único filho, para que aqueles que creem nele, tenham a vida eterna. O amor de Deus é um amor que se movimenta nas nossas direções. Não é um amor que está longe, não é um amor que está distante, não é um amor inatingível, pelo contrário, é um amor que, como o apóstolo João vai nos ensinar, é um amor que se torna gente e habita entre nós. O próprio apóstolo João, no capítulo 4, da sua primeira epístola, vai dizer, aquele que ama, conhece a Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Tudo feito sem amor, não vale nada. Guarda essa frase, porque nesse primeiro momento do sermão, ela talvez seja a frase principal. Tudo sem amor, não vale absolutamente nada. Você pode fazer coisas maravilhosas, não vai valer. Você pode ser uma pessoa que impressiona, com muitos atos, não vai significar nada. E aí, o apóstolo Paulo usa de hipérboles, para explicar isso. Ele usa de exageros. Ele quer dizer para mim e para você, que nós podemos ser boas pessoas, podemos fazer coisas interessantes, podemos até, no meio da comunidade, seja dentro da igreja, ou seja na comunidade lá fora, você pode ser alguém que impressiona os outros, mas sem amor, você jamais impressionará Deus. porque nós chamaremos a atenção de Deus, para aquilo que fazemos, se aquilo que executamos, é feito com amor verdadeiro, amor ágape, amor que vem de Deus. E por isso, Paulo usa de hipérboles, porque ele precisa mostrar, o quanto, você fazer coisas grandiosas, sem amor, não vale absolutamente nada. Ele começa com as línguas, por que será? Ele começa dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, precisamos de uma nota explicativa, somente nesse versículo, encontra a ideia de língua de anjos. Se você ler a palavra de Deus, a partir de Gênesis até Apocalipse, você não vai encontrar nenhum outro lugar, nas escrituras que fala a respeito de língua angelical, só aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto, é uma hipérbole. Paulo está usando de um recurso literário, para enfatizar um outro assunto. Então, muito cuidado, nos ensina aqueles que interpretam as sagradas escrituras. Quando você vai explicar qualquer texto da Bíblia, você precisa explicá-lo, a partir da própria Bíblia. Então, quando vamos entender um texto, nós temos que olhar, o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto. Língua de anjos, nenhum outro lugar vai falar sobre. Por quê? Porque não é um assunto relevante. Todas as vezes que um anjo vem para falar com algum personagem nas escrituras, ele fala na língua do próprio personagem. O primeiro ponto importante que você precisa ter em mente, é esse. O segundo ponto importante, se a Bíblia não fala em outro lugar a respeito de língua de anjos, provavelmente o apóstolo Paulo, não está afirmando que ali naquela igreja acontecia isso. A ideia do texto é, ainda que você fale todos os idiomas da terra, é possível alguém falar todos os idiomas da terra? E mesmo você falando todos os idiomas da terra, fale até a língua dos anjos. A Bíblia não nos fornece sustento para isso. Paulo não está incentivando o uso da língua angelical aqui. Paulo está usando de um recurso literário. Ainda que você consiga falar todos os idiomas, imagina, nós já nos impressionamos com quem fala duas ou três línguas. Se uma pessoa fala cinco línguas, nós a admiramos. Agora imagina alguém que consegue dominar todos os idiomas da terra, além de todos estes, o dos anjos? Sem dúvida nenhuma seria alguém impressionante. Numa igreja, que é a igreja de Corinto, que as pessoas estavam chamando a atenção com esse dom de línguas, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estão achando que são muita coisa, falando uma língua diferente, ainda que vocês falem todas as línguas. Se vocês não tiveram ágape, e eu quero frisar sempre o ágape, sem amor, o amor que vem de Deus, esse som dessa língua diferente vai ser um som irritante, monotônico do gongo. É como o som de um sino que fica batendo o tempo todo e acaba provocando irritação. Meus queridos, nada adianta, nós demonstrarmos aos outros algum conhecimento, demonstrarmos aos outros algumas características que nos elevam sobre os demais, isso, sem amor, não vale absolutamente nada. O apóstolo Paulo não para por aí, ele usa também na sua lista o penúltimo dom que ele fala, que é o da profecia, ainda que você consiga profetizar, ainda que você fale em nome de Deus, olha que interessante, porque essa é a figura do profeta, é alguém que fala em nome de Deus, e aí nós precisamos também explicar algumas coisas que acontecem nos nossos dias, tem muita gente usando da profecia, falando em nome de Deus mentiras, ou coisas que não se concretizam, na nossa sociedade, muitos estão afirmando coisas em nome do Altíssimo, e que na verdade são elucubrações das suas mentes, precisamos ler o Antigo Testamento, porque lá diz, se alguém falar em nome de Deus, e aquilo que foi falado não se cumprir, pena de morte, é claro que não vamos instituir pena de morte na igreja, mas esses textos do Antigo Testamento precisam gerar temor, em algumas pessoas que falam em nome de Deus, não se brinca com o nome de Deus, eu e você não gostamos, de ver pessoas usando o nosso nome, encontrei alguém essa semana chateado, porque o nome estava sendo usado, em uma empresa, não sei aonde, e a pessoa estava arrasada, porque gerou uma série de transtornos para ela, nosso nome é nosso nome, nosso nome nos identifica, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, porque somos quem somos, e não queremos que outro nos seja, como pode alguém falar em nome de Deus? isso não trazer consequências, por isso o apóstolo Paulo diz aqui, ainda que você tenha o dom de profetizar, mas não é um profeta qualquer não, é um profeta que conhece todos os mistérios, e mistério era uma palavra que os corintios gostavam, porque a cidade de Corinto, ela estava muito envolta em mistérios, e Paulo usa desse termo, exatamente para dar ideia para a igreja, ou para trazer a memória da igreja, que Deus revela para nós os seus mistérios, ou seja, aquilo que nós conhecemos a partir de Jesus Cristo, foi revelado apenas aos seus filhos, por isso é mistério, o mundo não consegue entender o amor de Deus, o mundo não consegue entender o conceito de amor, que vem de Deus, o mundo não consegue entender o ágape, é mistério para o mundo, mas Paulo diz, ainda que eu conheça todos os mistérios, e a ideia aqui de conhecer todos os mistérios, é, ainda que eu entre na mente de Deus, e consiga decifrar todos os enigmas divinos, e ele continua o seu exagero, ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montanhas, você já leu alguma coisa, na história, ou na Bíblia, de alguém que disse para um monte, sai daqui e vai para ali, Jesus disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte, sai dessa direção e vai para outra, e nós nunca encontramos alguém que tivesse fé para isso, isso mostra que a nossa fé não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda, nunca vimos alguém, que tem fé do tamanho, aliás, nunca vimos alguém que tem fé ao ponto de dizer para um monte, sai daqui e vai para ali, nunca vimos alguém que conhece falar, que consegue falar, todas as línguas do mundo, nunca vimos alguém que conhece todos os mistérios, porquê que temos que ver alguém que fala a língua de anjos? É uma dedução simples do texto, por isso, ainda que você consiga, ser uma pessoa impressionante pelo seu conhecimento, impressionante por aquilo que você consegue desvendar, e as pessoas, os demais não, se isso tudo não for feito, fundamentado no amor, é inútil, não faz sentido, é completamente desnecessário, por isso, o que movimenta você a trabalhar com as crianças da igreja, precisa ser o amor, o que movimenta você para trabalhar com os adolescentes, com os ministérios, com os departamentos, tudo o que movimenta você na igreja e fora dela, precisa ser movido pelo amor, e não é qualquer amor não, porque nós corremos o risco de sermos movimentados por um amor egocêntrico, estamos fazendo com prazer e alegria, mas queremos que os outros reconheçam, aí vira orgulho, mas é um amor, de uma entrega voluntária, de uma doação, aonde nós simplesmente, como Deus entregou o seu filho, nós entregamos as nossas vidas, para que ele nos use, e para que ele faça de nós instrumentos poderosos nas suas mãos, por isso, quando você levantar amanhã de manhã para trabalhar, peça a Deus para que te dê amor, amor que vem dele, para que em tudo o que você fizer, seja feito para a sua honra e para a sua glória, peça a Deus para que você ajude a tratar os seus filhos com amor, não com amor de pai, ou com amor de mãe, mas com amor que vem de Deus, amor puro, amor ágape, filhos, aprendam a tratar os seus pais com amor que vem de Deus, porque a igreja foi chamada para ser a comunidade do amor, e não adianta boas notas no colégio, não adianta você ser uma pessoa que impressiona no seu trabalho, tudo isso sem amor, de nada vale, mas aí Paulo sai do campo do exagero, e entra no campo da possibilidade, o versículo 3 diz ainda, que eu distribua todos os meus bens, quem faz isso, sem dúvida nenhuma, se destaca diante dos outros, raríssimas pessoas fizeram isso, talvez São Francisco de Assis, seja um nome que nós lembramos aqui, que era de uma família abastada, e ele resolve então, despir-se de tudo o que ele tinha, para andar com os pobres, diz a história que ele chega para o seu pai, seu pai cobrando coisas dele, dizendo, olha você precisa estudar, você precisa se envolver, trabalhar, você precisa cuidar do patrimônio da família, e São Francisco chega diante do pai, tira a roupa, e diz, a última coisa que eu tinha do Senhor, eram as minhas vestes, e eu estou lhe, estou entregando, e ele sai nu, para uma floresta, e ali os pobres o cobrem, e por isso São Francisco se tornou, essa figura tão conhecida, porque ele abriu mão, da sua riqueza, ele abriu mão, do patrimônio da família, para viver entre os pobres, agora o interessante desse texto, é que a palavra usada aqui, ainda que eu distribua, pisomiso, é distribuir em parcelas, não é como Jesus disse, para aquele jovem rico, vende os seus bens, e me segue, não, é você distribuir aos poucos, para que as outras pessoas, vejam, o quanto você é bondoso, você dá um pouquinho para alguém, conta para todo mundo, você dá mais um pouquinho para alguém, espalha para todo mundo, você dá mais um pouquinho, e noticia isso, as pessoas vão olhar para você, e dizer, puxa, como ele é um sujeito doador, como é alguém, envolvido, com os necessitados, e o que o apóstolo Paulo, vai nos ensinar, é que mesmo que você, distribua os seus bens, todo, para os pobres, de nada vale, se você faz isso, sem o agapi, sem o amor que vem de Deus, e Paulo, ainda agora, no campo da possibilidade, não da hipérbole, ele fala, ainda que você até entregue o seu corpo, para ser queimado, por alguma causa, você pode até fazer isso, sem amor, e se você fizer isso, sem agape, sem o amor que vem de Deus, também não vale, absolutamente nada, meus amados, muito cuidado, cuidado, com os alicerces, que você está usando, para construir a sua vida, porque existem outros amores, mas o que a Bíblia, está nos convidando, que esse texto, está nos chamando a atenção, é para que construamos, a nossa vida, baseados no amor, que vem de Deus, para que, vale a pena, para que tenhamos sentido, no nosso viver, se nós queremos sentido, na vida, precisamos olhar, para o amor de Deus, e, pavimentarmos, a nossa estrada, a partir desse amor, o amor, que vem do Pai, a segunda marca, de uma igreja, amorosa, é que ela conhece, as peças do amor, o amor tem peças, o amor é um quebra cabeça, e você precisa encaixar, essas peças, e, o apóstolo, vai descrever, quais são as peças, do amor, a primeira coisa, que ele diz, o amor é paciente, não existe comunidade, não existe igreja, não existe família, não existe trabalho, relacionamento, no trabalho, se não tivermos paciência, e a paciência, é uma característica, desse amor, que vem de Deus, assim como Deus, é paciente conosco, nós precisamos aprender, a ter paciência, uns com os outros, o amor é bondoso, o amor quer o bem do outro, o amor não maquina, para prejudicar o outro, pelo contrário, o amor estica a mão, para trazer o outro, tirar o outro, do lamassal, do atoleiro, o amor é aquele, que se movimenta, a favor do outro, nunca contra, o amor não arde, em ciúmes, ele tem ciúmes, próprio Deus, é ciumento, a Bíblia vai dizer, que Deus é zeloso, mas quando, a Bíblia chama, diz que Deus é zeloso, ela está dizendo, que Deus é, Ele nos protege, Ele cuida de nós, então, quando amamos, nós podemos cuidar, zelar uns dos outros, mas quando, o texto aqui diz, que arde em ciúmes, é alguma coisa, descontrolada, possessiva, o amor, ele não se queima, de ciúmes, o amor não se gaba, não se ufana, não precisa de propaganda, se você ama, você não precisa fazer propaganda, quem ama, ama, não precisa explicar, não justifica, você não precisa justificar o amor, quando Jesus foi chamado, pela liderança, daquela época, do império, e diziam para ele, porquê que você está fazendo isso, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, a Bíblia diz que Jesus ficava calado, porque amor não se explica mesmo, você não precisa justificar, o quanto você ama, maridos, esposas, filhos, nós não precisamos fazer propaganda, para o outro, do nosso amor, nós somos convidados para amar, por isso o amor não se gaba, o amor não é arrogante, aliás, é paradoxal, você querer, amar com arrogância, o amor, muito interessante o versículo 5, o amor age com decoro, ele não age de modo inconveniente, Calvino, quando explica esse versículo, ele diz, o amor não se deleita com fútil, com fútil ostentação, nem provoca grande espalhafato, mas sempre age de forma moderada, e elegante, quem ama, age, de forma moderada, e elegante, ele não sai do decoro, ele sempre se enquadra, ao contexto, ao momento, o amor, prioriza o interesse do outro, quer ver o bem do outro, o amor não se irrita facilmente, quando nós amamos, nós não nos irritamos por qualquer coisa, o amor, não guarda registro de injustiças, porque o amor perdoa, quando nós olhamos para alguém, e na nossa mente, vem coisas ruins, que essa pessoa fez no passado, isso é um sinal, de que nós estamos tendo dificuldade para amar, o amor deleta, o amor apaga, aquela dor, que alguém nos provocou no passado, ele não fica com aquilo registrado, o amor não tem alegria com a maldade, pelo contrário, ele se regozija com a verdade, amor e verdade, não se dissociam, no versículo 7, o apóstolo vai dizer, que o amor cobre todas as coisas, o amor perdoa todas as coisas, quem também fala isso, é o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,8, o amor cobre multidão de, pecados, outra peça do amor importante, é que crê em todas as coisas, e a ideia aqui, é sinceridade e altruísmo, o amor ele nunca, a pessoa que ama, ela nunca está armada para com o outro, ela está sempre desarmada, não significa que seja ingênua, ela é perspicaz, ela está atenta, mas ela vai desarmada, o amor tudo espera, e a ideia aqui, é o contrário do pessimismo, quando nós queremos entender o amor, nós precisamos olhar para as peças do amor, e se você quer entender melhor, cada uma dessas peças, é só você ir, na palavra de Deus, e perceber, de que maneira Deus age, para com o seu povo, e a medida que você for, observando a maneira, as manifestações, de Deus para com o seu povo, vai anotando num caderninho, separa um caderno, separa um lugar, uma pasta no seu computador, e coloque ali, caminho para amar, e você vai pegando, as ações de Deus, na palavra dele, e vai anotando ali, certamente, você vai aprender, a amar como Deus ama, você vai aprender, com o próprio amor, como devemos nos relacionar, uns com os outros, uma igreja amorosa, ela precisa procurar, sempre o fruto do Espírito, e quando nós vamos, para o fruto do Espírito, que são as peças do amor, nós encontramos ali, o primeiro deles, e o maior, qual é? O amor, terceiro e último lugar, uma igreja amorosa, já vimos, ela realiza, a partir do amor, uma igreja amorosa, conhece as peças do amor, e por último, uma igreja amorosa, ela entende, a dimensão do amor, versículo 8, vai nos ensinar, que o amor, nunca falha, ame, ame, você nunca vai errar, por amar, o amor, nunca perde a validade, você nunca vai sair, no prejuízo, quando você, agir para com o outro, com o amor, que vem de Deus, porque o amor, ele extrapola, o tempo, o cronos, o amor, é eterno, as profecias, serão colocadas, de lado, mas o amor, permanece, e aí o apóstolo Paulo, usa algumas, ilustrações no texto, para mostrar, o quanto o amor, perdura, e o quanto as outras, as outras coisas, ficam no tempo, ele diz, olha, muitos estão, dando importância, para as línguas, mas as línguas, vão cessar, e o conhecimento, também vai perder, a sua utilidade, um dia, não, ninguém vai precisar, falar mais, em línguas, estranhas, ou ter o dom, o dom de línguas, não, não haverá mais, necessidade de profecias, a respeito do futuro, quando esse dia chegar, a única coisa, que permanecerá, é o amor, versículo 9, vai dizer, em parte, já se cumpriu, mas em parte, ainda não, por isso, nós profetizamos, precisamos da palavra, a palavra de Deus, nos aponta, ela é o livro, é a profecia, é a revelação de Deus, que diz, não só o que já aconteceu, mas também, o que ainda vai acontecer, nós precisamos, dessas profecias, nós precisamos, de alguém, para nos apontar o caminho, nós precisamos, da Bíblia, e podemos, fazer um paralelo, com ela, como um GPS, ela precisa, nos apontar o caminho, mas um dia, nós vamos chegar, no destino, e quando chegarmos ali, não precisaremos mais, assim como você, quando usa um GPS, quando chega no destino, ele perde completamente, a utilidade, já usou, já chegou, assim também, nós, precisamos da profecia, porque ela nos aponta o caminho, mas vai chegar a hora, em que não precisaremos, mais de apontar o caminho, porque já chegaremos, por isso, ele diz, em parte, nós conhecemos, mas vai chegar o dia, em que conheceremos, completamente, e Paulo fala, a respeito da criança, criança, não tem acesso, a muitas informações, porque ela não consegue, compreender uma série de coisas, e aí, quando se torna um adulto completo, ela, consegue compreender o todo, em muitos aspectos, na relação humana, de criança, e adulto, e aí, quando nós nos tornamos adultos, nós deixamos muitas coisas, de criança, aliás, quando um adulto, não deixa coisa de criança, isso é uma patologia, a síndrome do Peter Pan, pessoas que, deveriam ter uma resposta, condizente com a sua idade, mas agem como crianças, mas o apóstolo Paulo, está dizendo, claro, de um desenvolvimento natural, quando somos adultos, deixamos coisas, as coisas de criança, me lembro de uma criança, que tinha, umas 100 Barbies, e ela amava Barbie, ela amava, ela era louca por Barbie, e eu ficava imaginando, acompanhei o desenvolvimento, dessa criança, quando é que ela vai, desfazer das Barbies, ou como, dizia Rubem Alves, quando é que ela vai criar, o cemitério da Barbie, e chegou o dia, quando ela chegou, na adolescência, e começou, a receber suas amigas, adolescentes em casa, e a Barbie, que era, um troféu para ela, passou a ser uma vergonha, porque na adolescência, não se brinca de Barbie, e o grupo, começou a pressioná-la, e ela, teve que se desfazer, de todas as suas bonecas, porque, não dá mais, na adolescência, para brincar de Barbie, se você é adolescente, e tem Barbie em casa, não se preocupe, isso é um caso, específico, tem hora, que nós, precisamos ter, essa mesma atitude, deixar as coisas, de criança, e agirmos, como adultos, e o apóstolo Paulo, está dizendo, hoje, nós talvez, estamos como crianças, mas vai chegar o dia, em que teremos, condições de compreender, de maneira completa, e aí, ele usa outra figura, do espelho, obscuro, o espelho daquela época, gente, não era o espelho, que usamos hoje, mas era um metal, polido, então, ele era embaçado, não dava para você ver, nitidamente, e ele diz, hoje, nós enxergamos assim, de modo embaçado, mas vai chegar o dia, em que veremos, face, a face, e é muito interessante, porque o verbo, conhecer aqui, ele está na voz ativa, e na voz passiva, no grego, a voz ativa, é, um dia, eu vou conhecer, plenamente a Deus, assim como eu fui conhecido, voz passiva, eu fui conhecido, no passado, e um dia, eu também o conhecerei, e é quando, eu estiver face a face, com ele, e a ideia aqui é, assim como Deus, conheceu Paulo, no passado, um dia, Paulo, conhecerá, a Deus, plenamente, e ele olha para a frente, e ele diz que, somente o amor, pode conduzi-lo, para esse estágio, e por isso, o versículo 13, ele fala a respeito, da supremacia, do amor, o amor, extrapola, todas as demais, as demais características, da vida, ele está acima, de todas elas, e quando nós trazemos, para o ambiente da igreja, na igreja também, nada, na igreja, é mais importante, do que o amor, de uns, para com os outros, me lembro, de um presbítero, que nas reuniões, do conselho, da outra igreja, que pastorei, sempre dizia, não vamos dar, mais valor, às coisas, do que as pessoas, não vamos valorizar, mais projetos, do que os membros, da igreja, precisamos amar, precisamos amar, e tenho visto isso, também aqui na Gávea, tanto na sua liderança, como em muitas pessoas, somos uma comunidade, do amor, e precisamos amar, o mundo, com as suas músicas, e poesias, tenta definir o amor, Camões, com seu neoplatonismo, com seu paradoxo, tentou comunicar, aquilo que não se pode comunicar, tentou explicar, o inexplicável, eu e você, não fomos chamados, para tentar definir o amor, não fomos chamados, para escrever, uma poesia, poesia, sobre o amor, nós fomos chamados, para sermos, a própria poesia, de amor, a igreja, é o poema de Deus, ao mundo, sobre o quanto, Deus nos ama, a igreja, precisa, comunicar o amor, da forma mais bela possível, e ela faz isso, quando ela vive, o amor, dentro dela, quando seus membros, vivem o amor, nas suas casas, quando seus membros, agem com amor, no trabalho, assim, nós não, apenas, explicamos, o inexplicável, mas nós, expressamos, com a nossa vida, aquilo que o mundo, não pode entender, o amor de Deus, que o Espírito Santo, nos ajude, e nos capacite, para comunicarmos, o grande, amor de Deus, ao mundo, e a viver esse amor, porque só esse amor, nos ajuda, a vencer os problemas, na caminhada, amém? Vamos orar, pedir a benção de Deus, sobre esse momento, rogar a Ele, para que Ele, nos ensine a amar, nos ajude a amar, Pai querido, o Senhor nos conhece, o Senhor sonda, os nossos corações, o Senhor sabe, Deus, quem aqui, tem procurado amar, conforme, a Tua Palavra, nos instruiu, hoje pela manhã, amar com amor ágape, amor verdadeiro, amor que vem do Senhor, amor de entrega, amor paciente, amor de doação, amor que não procura, chamar a atenção, dos outros, mas ao contrário, serve com alegria, oh Deus, toma essa igreja, nas Tuas mãos, que mais e mais, sejamos identificados, como a comunidade, e do amor, para a Tua honra, para a Tua glória, e para o Teu louvor, no nome de Jesus, Amém.